Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo meu E desta vez aqui pessoal, como vocês já puderam ver no título Hoje a gente vai reagir mais uma vez Um videoclip do Thiago Amorado Como vocês estão a ver, eu estou a gravar na minha sala Porque já está de noite E isto aqui, essas luzes da minha sala Não são as melhores luzes que eu tenho na sala E ah, porquê que eu estou a fazer este react? Porque eu também quero o Gav E eu já falo a dele Ele está, ele está mesmo A fazer muitas views Mas é, ele está crescendo muito bem E ainda bem, já sabes como é que é Mesmo assim, continua assim E eu quero ver como é que está este videoclip, ok? Pessoal, antes de tudo, deixem o vosso mega like Para partilhar o vídeo com outras pessoas no YouTube Porque vocês já sabem que se deixam muitos likes O YouTube vai partilhar com mais pessoas E também pessoal, não se esqueçam de Subscrever o canal Porque eu ando a perder muitos subscritores Por isso, bora lá subscrever Se vocês gostam aqui do conteúdo do meu canal E é isso pessoal, passem também nas minhas redes sociais Que vão estar aqui em baixo E bora lá Bom pessoal, já estamos aqui de volta E já está aqui Pensa bem, Tiago Amaral E vamos lá ouvir Bora lá Vamos lá como é que está este som Ih, calma, 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 calma Agora sim, vamos lá ver como é que está este som Ih, calma Ou sei, eu vou me esquecer de alguma coisa Ok Vamos lá ver já analisar isto aqui Claro que não sei o que É a game do gajo E há um grande aporte também para vocês Vocês dançam bue Também que ainda dançam assim Não sei alguns passos Mas já, vocês são raios Sim, os gajos dançam bue O Diego estava até e depois ele faz isso Cabeça para cima, então como é que é? Cabeça erguida 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 Agora vai chegar o Tiago Amaral no moto Iá Com a sua música antiga dele Iá 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 Ok, bora lá, bora lá Iá Iá Fogo Pessoal Sou a entrada disso Ó pessoal Ó Eu Iá 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 mié Iá 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 Vamos lá O que é que eu vos disse? Viram só os passos que eles deram agora? Meu Deus, sim o computador está aqui mesmo à frente pessoal Mas já Vamos ver o que eu faço Fogo Fogo Tá muito bem Oh Juiz também está muito bem produzido Oh muito bem Eu te amo o maior e a produção dele Muito fixe Ah já ele fez um feat que eu não sei quem Mas já um próprio também pratico Já Estão ouvindo as músicas né? Essa parte aqui mais calma O gajo não sabe rapar mas já Vamos lá Ok Só uma observação Eu gostei bem quando eles misturam tipo o português com o inglês Já ficou Fica muito fixe Mas já vamos continuar Fogo Eu estou muito inicia É 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 Meu Deus! Hoje já está acabado. Bom pessoal, tem quantos minutos? 5 minutos de vídeo? Normal para o react. Mas já pessoal, este foi o vídeo. Vamos lá ver aqui o que eu posso dizer do videoclip. Mano, não há palavras. Vocês viram a minha reação? Mano, o clipe está muito fixe. Está muito bem editado. Oipai, sei lá. As danças foram eles se calhar que fizeram. Esqueçam, está muito fixe. E também pessoal, não se esqueçam de passar na música dele que vai estar aqui em baixo. Bora lá, partilhem a música e também se quiserem partilhem aqui o vídeo para... Ya... crescer, né? Um gajo está aqui a vindigar. Mas já, o clipe está fixe. A música está brutal mesmo. Está brutal. E também... A produção dele está fantástica. E é isso pessoal. Esta foi a minha opinião. Deixem aqui abaixo a vossa opinião do videoclip. Bom, Thiago Amarelo. Um props para ti e um props também para o gajo que fez a feed contigo. Um props para... Para a tua gang. Um props para toda a gente aí que participou no teu videoclip. Obrigado por deixarem o like. Eu acho que deixaram. Se não deixaram, deixem o like. Deixa o like. Subscrevam. Partilhem. E passem nas redes sociais que vão estar aqui em baixo. E é isso. Um forte abraço. E... Fui! E aí